Bom dia, mundo! Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2016. Durou menos da metade da pena e o WhatsApp foi liberado novamente no Brasil. O bloqueio do aplicativo causou revolta entre consumidores e órgãos de defesa do consumidor, que alegou que a proibição, o bloqueio judicial, feria os direitos do consumidor e a Constituição. Bom, o fato é que o WhatsApp voltou a funcionar ontem mesmo. Mudando de assunto, quem foi Allan Kardec? Pois é, este homem, esta figura, por vezes polêmica, por vezes misteriosa, é um dos principais nomes do Espiritismo e será retratado neste fim de semana no Teatro Dom Silvério. É a peça Allan Kardec, um olhar para a eternidade, que fica em cartaz no sábado às 21 horas e no domingo às 19 horas. A classificação indicativa é livre, a produção local é de Silvio Ferreira. A peça é estrelada por Rogério Fabiano, que dá vida a Allan Kardec. A direção é por conta da atriz Ana Rosa, que em 1997 entrou para o livro dos recordes como a atriz que mais atuou em novelas. Pois é, a dica para o final de semana, então, é essa. O espetáculo Allan Kardec, um olhar para a eternidade no Teatro Dom Silvério. Entradas, R$ 60,00 inteira, R$ 30,00 meia. Vamos falar de cinema, né? Pois é. A mostra de filmes de faroeste lá no Cine Humberto Mauro continua e hoje apresenta três clássicos imperdíveis. Às 17 horas, será exibido Consciências Mortas. Às 19 horas, o Cavalo de Ferro, o Cavalo de Ferro e às 21 horas e 45 minutos, o Grande Roubo do Trem. As entradas são gratuitas e os ingressos devem ser retirados meia hora antes de cada sessão. No Cine Santa Tereza, que foi reinaugurado há pouco mais de uma semana, será exibido às 19 horas o documentário ficcional Guinar e Imaginário. Na sequência, os filmes que não fiz. As entradas também são gratuitas e os ingressos devem ser retirados meia hora antes de cada sessão. Para encerrar, a previsão do tempo. Hoje, em Belo Horizonte e região metropolitana, as temperaturas oscilam entre 16 e 28 graus. Então, continua frio, continua aí tirando o casaco do armário, porque o tempo continua abaixo, a temperatura continua abaixo daquela que nós registramos semana passada. Haverá nuvens durante o dia, o sol aparece, porém, em alguns momentos, coberto por nuvens, mas não há possibilidade de chuva. Enquanto é só o Bom Dia Mundo Volta Amanhã com destaque do cinema. O que vai se criar amanhã nos cinemas aqui da capital e região metropolitana. E mais a programação do Cine Humberto Maldes, Cine Santa Tereza, amanhã tem muito cinema aqui no Bom Dia Mundo. Então, não perca. Até amanhã. E mais a programação do Cine Humberto Mundo.